Rapaziada, bomba, bomba, pois é, agora à tarde, ninguém esperava por essa, o Twitter voltou pra felicidade e a tristeza de alguns, pois é, pode abrir aí, o seu Twitter voltou, não precisa mais usar VPN, e eu quero mostrar pra vocês o que aconteceu que deixou o Xandão maluco. Elon Musk fez uma jogada de mestre, de mestre, ninguém contava com isso, agora acabou, né, agora os cancelamentos vão voltar, a gente tava tendo paz, vou mostrar pra vocês o que aconteceu em primeira mão, foi exatamente agora, dia 18, nessa tarde, olha comigo aqui, ó, se liga, rapaziada, pode abrir o seu Twitter, as trend topics, que eu sentia falta das trend topics, fazer as fofoca, né, e vamos ver o que que aconteceu, se liga que esse cara aqui, humilde, ele contou o que aconteceu, é o Checkmate, do Elon Musk, Gente, o Elon Musk acabou de fazer uma jogada de mestre, que deixou o ministro Alexandre de Moraes no chinelo, gente, o Moraes simplesmente, ele não tava esperando isso, fica aqui comigo até o final pra você entender, hoje de manhã, os brasileiros acordaram com o acesso liberado novamente ao X, o antigo Twitter, e logo todo mundo ficou confuso, sem saber o que que tava acontecendo, e começaram a sair notícias de que o Supremo Tribunal Federal já estava investigando, porque o X voltou a ser acessado pelos usuários do Brasil, e a Anatel foi acionada, aí, agora de tarde, veio a bomba, Elon Musk simplesmente mandou trocar o IP do X, passando de uma hospedagem própria, pra uma hospedagem na Cloudflare, que é uma empresa estrangeira, que não tem representante legal no Brasil, Deltan, como assim? Não entendi nada, calma que eu vou te explicar isso em detalhes, o que o Musk fez, foi utilizar uma tecnologia chamada Proxy Reverso, que redireciona o tráfego dos usuários, pros servidores do Cloudflare, não mais lá no Twitter, mas agora no Cloudflare, ou seja, em vez dos usuários serem direcionados aos servidores do X, que estão bloqueados no Brasil, eles são direcionados pros servidores da Cloudflare, que é uma empresa utilizada pra proteger e otimizar o desempenho dos sites no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Isso quer dizer que o X voltou a funcionar, e o Moraes não vai mais conseguir bloquear a plataforma, já que o Cloudflare é usado por quase 70% da internet no mundo inteiro, e serviços essenciais como bancos, grandes empresas, sites do governo, de órgãos públicos, como do próprio STF. Caraca, mano, é um site do próprio STF, velho, meeeem, como é que eles vão bloquear isso, mano? O cara foi muito genial, velho, o Elon Musk foi muito genial. Usa o Cloudflare, bloquear esse serviço significaria derrubar toda a internet e toda a economia do Brasil, e esse é um passo que Moraes dificilmente dará, pelo menos por enquanto. Resumindo, gente, Alexandre Moraes achou que seria imperador do mundo, mas a resposta do Elon Musk foi simples e direta, você não contava com a minha aspasão. Nossa, mano, ó, ó, essa treta, velho, eu vou ter que dizer, o Elon Musk é genial, mano, ele compra a treta mesmo, olha isso, aí todo mundo botando aqui no Trendy Topics, né, que voltou, galera toda felizona aqui, é, nossa, olha isso. Fiz na rede social agora pela manhã. Procurado o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, informou que a plataforma segue suspensa no Brasil. Ué. E disse que ainda, provavelmente, se trata de uma instabilidade no sistema. A gente lembra. Gente, eu sou bem burra nisso, eu acho que vocês são muito mais espertos que eu, galera do chat que puder me responder. É fácil poder mudar isso aqui, o que eles vão ter que fazer? Tipo, é uma outra proxy, né? O X está suspenso no Brasil desde o fim do mês passado, depois que o bilionário Elon Musk, abertamente, de maneira pública, avisou que passaria a descumprir decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, a galera aqui do chat falou assim, se a CloudFair estiver no Brasil, ele consegue meter. Parece que a CloudFair também não tem representante no Brasil. Parece que a CloudFair não tem representante no Brasil também. É uma ferramenta de cibersegurança? Então, como é que vai acabar? Tipo, o que eles podem fazer sobre isso? Nossa. Aqui, eu não sei se tem relação diretamente com o Brasil, mas recentemente ele não estava conseguindo abrir uma live com o Trump. Estavam mandando ataques na plataforma. Isso tem influenciado o Musk a fazer essa alteração. Então, não tem como eles proibirem. Basicamente, ele conterou o Xandão, é isso? Como a de indicar um representante legal no país, de sustar contas que estavam ameaçando policiais federais e pagar multas que somavam quase 19 milhões. Essas multas foram quitadas. Os outros descumprimentos não foram lavados pelo bilionário. Além da suspensão, o ministro Alexandre de Moraes, na época, também proibiu os usuários de utilizarem redes privadas para acessar o aplicativo sob uma pena de 50 mil reais. Cara, eu vou falar uma coisa aqui. Vocês devem ter visto a cadeirada, né? A cadeirada contra o Pablo Marçal. E se tem uma coisa que eu senti muita falta do Twitter, muita, os memes da cadeirada. Porque eu tenho certeza que no Twitter teriam os melhores memes da cadeirada e isso a gente não conseguiu viver, velho. A gente não conseguiu vivenciar isso, mano. Eu queria tanto que isso irritasse de novo pra eu conseguir pegar os memes no Twitter, cara. De verdade. Nossa, velho. Não é possível. Ó, que fique claro que o Alexandre de Moraes, que diz que o Twitter, voltou sozinho. Estou com VPN, hein? Ó, gente. Eu também não estou usando VPN, tá? Quero dizer aqui. Eu tenho meu Kaspersky. Mas o meu Kaspersky está desativado, ó. Só pra provar aí pra vocês. Está sem VPN. Não sei se vocês estão usando, ó. Meu VPN tá inativo. É... E agora, mano? O Moraes confirmou que o bloqueio segue em vigor. O bloqueio foi estabelecido por volta das oito e meia. Não foi. Voltou? Voltou, cara. Gente, mas que genial ele ter feito isso do Proxy, mano. De verdade. Que doideira. Pra você, voltou ou não, comenta aqui. Deixa nos seus comentários se você gostou dessa coisa ou não. O Elon Musk não se tornou bilionário à toa, ou por sorte. O cara é um estrategista. Mandou trocar o IP do Twitter e se hospedar na CloudFair. Eu tenho uma dúvida burra também. Quero deixar uma dúvida, se puder me responder aí nos comentários. É... A Anatel, ela consegue bloquear esse domínio pra CloudFair? Ou por ser um sistema de cibersegurança, não tem como bloquear esse IP? Alguém sabe? Tem como bloquear ou não tem? Consegue? Provavelmente a Anatel também se hospeda na CloudFair. Isso vai dar um pano pra manga demais, cara. Checkmate. Não podem mais derrubar o Twitter. E agora? Uma outra dúvida. Isso é bom ou não pro Brasil? E o que vocês acham que vão acontecer, cara? Mano, o Xandão deve tá maluco, velho. Que que o Mano Luller vai falar sobre isso? Deixa eu só ver se o Xandão botou alguma coisa no Twitter dele. Não falou nada. Nada, nada, nada. Permanece quieto. E o Elon Musk? Será que ele publicou alguma coisa sobre isso? Interesting. Não falou mais nada, mano. Olha! Ele fez isso quietinho, gente. Que absurdo, mano. Genial. Genial. Só tenho isso a dizer. Genial, mano. Pois é. Então, essa é a informação que eu tenho por agora. Se você gostou, deixa seu like. Comenta aqui. Vou agradecer demais. Se você quer fazer dinheiro aí com arbitragem esportiva, tem como fazer. Salve, rapaziada. A maneira mais segura de você fazer dinheiro em casa. 30 minutinhos por dia. É o site do Ninja, tá? É a plataforma. Basicamente, você vai apostar em todas as possibilidades de um jogo. Aqui, por exemplo, 5% de lucro. Eu vou colocar uma banquinha de 500 reais. Então, eu vou estar apostando de um lado no empate ou vitória do Palmeiras. E do outro, na vitória do Corinthians. Independente do resultado do jogo, porque eu tô cobrindo tudo. Eu vou ganhar 25 reais. Então, depois desse jogo, eu vou ter 525. Agora, você imagina várias entradas dessa. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Quer aprender a fazer? Link na descrição. Cola aí.